Vamos bater um papo com o nosso amigo Rick, ele que está aqui fazendo o aquecimento e daqui a pouquinho é uma briga de leão, né? É o tudo ou nada, ou ganha ou então fica olhando. Está preparado para essa decisão? Com certeza, a gente tem que entrar focado e só pensar no jogo dentro de campo e a gente conseguir o resultado positivo que não interessa, que é a vitória com 4 gols de diferença. A gente vai lutar do começo até o fim e sempre acreditando. O grupo está unido para reverter esse resultado? Com certeza, eu acho que todo mundo está preparado, quem vai sair jogando, tanto quem está no banco. A gente está focado, a gente quer isso, o Capim Lúcio merece e a gente está pronto, hoje é o dia. Ok, foi o Rick, vamos ver o Dorotel aqui. Dorotel batendo bola, ele com sua experiência de ter jogado em várias seleções aí da região. Dorotel, como é que você se sente momentos antes dessa decisão? É muito expectativa para o jogo de hoje e muita vontade. Precisa o Dorotel entrar no jogo para poder dar o máximo para poder ajudar a equipe de Capim Lúcio a revertir esse placar e classificar para a próxima fase. Você acha que é difícil? Não, eles não fizeram 4 gols lá na gente, a gente pode fazer 4 ou mais neles aqui também. Cabe a gente entrar focado e não se precipitar a querer fazer gol. Que também não pode tomar, né? Tem que ir com cautela. Ok, foi o Dorotel. É, a galera continua aqui. Vamos ver se a gente pega a Caissara. Caissara, vamos ver Caissara aqui. Vamos pegar Caissara aqui. Caissara, como é que você está para esse jogo daqui a pouco? Se você entrar, como é que faz? Você já sabe se vai entrar jogando ou se vai ficar no banco? Não, vou ficar no banco. Vai ficar no banco? Mas vou fazer duro para fazer gol e vai vencer com o Fendeus. É isso aí. E se entrar vai fazer um golzinho, né? Vou Fendeus, vou fazer um ou dois. Falou, foi o grande Caissara. Vamos pegar o Leônidas. Leônidas hoje que vai jogar de zagueiro. Vai voltar às suas origens, né Leônidas? E você e Gerendinho já estão entrosados? Com certeza, né? É a primeira vez que a gente joga junto. Então é vários campeonatos aí, a gente está entrosado para sair aqui com os três pontos. E essa situação de ter que ganhar de três ou de quatro, será que modifica alguma coisa no psicológico do atleta? Não, não, que hoje o futebol, a gente sabe que o futebol tem time grande aí, que investe muito, toma, toma três, quatro e reverte. E a gente não vai ser diferente, a gente vai ter que reverter essa situação hoje. Ok, obrigado Leônidas, boa sorte.